Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Ufa e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra começar uma nova série aqui pra vocês né Já que hoje saiu a snapshot da Minecraft 1.9 galera Meu, muita gente curtiu o vídeo que eu trouxe mostrando as flash e tudo mais né Mano, a gente pegou sabe quantos likes em tipo 3 minutos? A gente pegou tipo 700 likes em 3 minutos Então, vamos ver se a gente bate esse record nessa série aqui Então se você quer que essa série continue galera Já larga o dedão do seu like aí embaixo que é super importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então se você quer que eu grave mais a série assim Deixa o dedão do like aí embaixo, beleza? Que é nóis Bom, já saiu 3 vídeos de Minecraft 1, isso daqui é o quarto Faz muito tempo que eu não posto só 4 vídeos de Minecraft Ou um jogo diferente, uma coisa Mas hoje tá cheio de novidades né Mas vamos lá então Como que é essa série galera? Bom, vai ser um hardcore na 1.9 Sim galera Vai ser um aquece pro nosso Minecraft da 1.9 quando lançar de verdade né Vamos por aqui Aquece 1.9 Vamos aquecer pra 1.9 então galera Vamos dar aquela aquecida no hardcore É no hardcore mano Porque o bagulho é doido mesmo O bagulho é doido mesmo fi Tem que ser no hardcore que o bagulho é louco O processo é lento Vamos lá Ixi, já nasceu aqui embaixo Ixi, senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Vamos com calma Olha, tem ovelhinha ali Beleza, tá suave Tá suave Bom, vamos pegar um pouquinho aqui de madeira Mano, eu tô com bastante medo galera Porque Que mano É hardcore É hardcore né galera É hardcore Vamos ver se a gente consegue fazer essas flechinhas novas né Quem sabe Quem sabe Quem sabe Então galera Se o que é que eu continue a série Você já sabe né Você já deixa aquele dedão aí embaixo Beleza Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Tem umas ovelhinhas aqui mano Tava no fluxo Avistei a ovelhinha no grau Sabe o que ela quer? Hum Aquela carinha Aquela carinha Beleza Vamos quebrar aqui Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Eu acho que nove tá bom já né Nove tá bom Vamos fazer igual o Hunger Games né Mas nunca faça isso galera De queimar pra baixo Olha lá Sempre dá ruim Sempre dá muito ruim cara Mano Se eu Nossa Se eu tivesse morrido aqui Eu ia ficar bem triste cara Na moral Aqui Ok Ok Calma Calma Beleza Estamos bem Estamos bem Calma Vamos pegar mais um pouquinho de pedra aqui Pra ficar tranquilão no mamilão já Vamos aqui fazer uma picarreta Uma picarreta Uma picarreta Beleza Aqui Aqui faz uma espadinha Espadinha Aqui Beleza Estamos bem Estamos bem Só não temos comida ainda né galera Esse aqui tá ao duro né velho Esse aqui tá ao duro Vamos com calma Isso daqui é hardcore O bagulho é doido mano O bagulho é doido por ser lento Beleza Beleza Pega esse ferrinho aqui Esse ferrinho aqui também é nosso Será que tem mais ferrinho por aqui Opa Mais ferrinho Pega Pega ferrinho Pega ferrinho Pega ferrinho 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 Vem ferrinho Vem ferrinho Vem ferrinho Um ferrinho Beleza, calma Tem mais ferro aqui Mano, eu sinto que esse ferro tá sendo tipo uma armadilha Tipo assim, vem Vem me pegar Eu sou um ferro Eu sou um ferro, vem me Sai Preciso de comer agora, galera Tá tenso, velho, tá tenso Eu vou embora daqui, depois eu exploro mais essa caverna aqui, beleza? Bom Aqui, vamos embora daqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui, beleza Desculpa, velhinha, mas eu tenho que morrer, cara Pra mim dormir, você tem que morrer Você tem que morrer Morre Cadê a outra? Tem uma aqui, tô vendo uma por aqui Cadê a outra? Aqui Tchau, velhinha que faz bé Ó, você Você que fica viva, só porque eu deixei Tá a sua recalcada Não, não vai ficar viva também, não Só porque você fez bé pra mim Ah, maldita Tá achando que você é quem, filhona Tá achando que você é quem? Ah, filha da mãe Beleza, vamos vir por aqui Bom, não tem muitas coisas diferentes Por enquanto, né, velho? Mas, mano Isso, isso doente mental Isso Calma, vamos vir por aqui Vamos pra lá já Calma Mano, eu quero muito fazer aquelas flechas novas, galera Da Minecraft 1.9 Meu, na moralzinha, velho Nossa, imagina fazer elas no survival Nossa, velho Que louco, mano Que louco, tio E no Nether No Ender também, velho Deve ser muito louco, meu Deve ser muito da hora, velho Na moralzinha, meu Aqui Mano, eu acho que essa daqui é a primeira série Tipo, com Tipo, base da 1.9, né Brasileira E eu acho também que eu fui o primeiro brasileiro A trazer as ondas da Minecraft Tipo, opa, vaquinha, né Então, velho Muito obrigado aí pelo feedback, galera Tamo junto aí, beleza É nóis Aqui Já mate Já mate Mate, mate E mate, mate Mate Vai no passinho Agora vir e mate Ai, meu Deus do céu Mano, é um desafio Mano Olha como eu sou vida louca, mano Eu vou pular daqui de cima No hardcore Mano Mano, a gente tá no hardcore Eu pulei lá de cima, tiozão Sai, zumbzão Vem, 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 vem Paga o cheeseburger antes Vem, paga o cheeseburger antes Paga o cheeseburger antes Paga o cheeseburger Parece que tem alguma dungeon aqui, será? Não sei, meu Não sei Eu tô com bastante medo, velho Eu tô com bastante medo Calma, deixa eu pegar esse carvãozito aqui Carvãozito 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 Beleza Pegamos Pegamos, pegamos Pegamos Vambora daqui Ixi Ixi, calma aí Ixi, não tem nada aqui Beleza Bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui como nossa primeira Primeira casinha aqui, galera Vamos deixar aqui Vamos fazer uma fornalha Aqui Quanto mais rápido a gente fazer as coisas Mais rápido a gente vai no The End Mas a gente faz tudo, velho Aqui, beleza Boa Boa Tá coçando meu braço Tá coçando meu braço Chega a coçar O braço chega a coçar, velho O braço chega a coçar Calma 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 Não tem nada De mal Por enquanto aqui Tem nada de ruim Tá tudo de boa Tá tudo tranquilo no mamilo Só que tá no hardcore, né, filho Isso é a única coisa de ruim Tá no hardcore, né, filhão É, eu não vou sair muito de perto da minha casa Senão também eu me perco E sabe como que é, né É, velho Tá complicado, galera Complicado, meu Complicado Ai, achei que eu ia quebrar as pernas Achei que eu ia quebrar as pernas Fez o que? Fez cinco coisas, beleza Vou fazer uma espadinha de iron já Que já ajuda pra caramba, né Vou fazer, mano Quer saber? Eu vou fazer outra fornalha, velho Que eu tenho que esquentar essas comidinhas aqui, mano Senão eu vou morrer de fome, mano Na moralzinha Na moralzinha Aqui Aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Beleza, beleza Tá fazendo Tá no forno é que tá fazendo Tá no forno é que tá fazendo Meu amigo Vem, amigos da Rede Globo Caraca Caraca Não tem Ixi, tô ouvindo esqueleto Eu ouvi esqueleto A mão do hardcore chega a tremer, hein, velho A mão do hardcore chega a tremer, galera Calma Calma Deixa eu dar uma explora Eu não tenho carvão, velho Caraca Aqui, carvão Aqui Pega uns carvãozinhos aqui pra gente explorar aqui Calma Calma, depois eu pego mais Só pra gente explorar ali Calma Aqui, beleza Aqui Ixi, não é mais ferro não Nossa, brisei, velho Brisei Eu achei que tinha ferro ali Mas não tinha nada Beleza Aqui Não tem nada mesmo, né Não tem nada mesmo Olha que bloco legal, mano Um desito Nunca ouvi falar, mano Nunca ouvi falar Caraca Vou voltar aqui Pega aqui Pega aqui Beleza Fazer um peitoralzinho de iron, né Que Né Eu vou fazer uma picareta também Vou fazer uma picareta de iron Que a gente já fica super forte Pra Pra minerar também, né Pra minerar que é mais rápido Pega aqui que não tá fácil pra ninguém Pega aqui também que não tá fácil pra ninguém E pega aqui também porque não tá fácil pra ninguém Ninguém Beleza Pegamos tudo Vamos embora dessa caverninha aqui agora Vamos explorar esse mundo afora aí, né Vamos explorar esse mundo afora Vamos lá Bom Galera No primeiro episódio de uma série Nunca tem muito o que fazer, né Então por isso eu vou terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza Se vocês quiserem que a série continue aí O Hardcore 1.9 Deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo Que se a gente chegar a tipo uns Sei lá, uns 7 mil likes Eu faço a continuação da série, beleza Então se você quer continuar a série Já sabe Arregaça Deixa aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido De coração mesmo Aqui embaixo tem todas as redes sociais Como o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante E é nóis Um beijo Ó que legal Ó que legal O símbolo de defesa, mano Que legal que ficou, mano Caraca Um beijo Um abraço E fui Fui Tchau E aí E aí